Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Naquela época de licenciamento lá É, foi pesado isso aí, você lembra? Mas essa história não é daquela cidade da Nintendo Eu nunca li história muito bem definida disso, cara Não, existiu não Não, tem uns vídeos Ah, isso eu nunca vi Eu só li sobre isso Tipo, fazem Nintendo e Sony Litígio entre eles e tal Mas isso aí foi verdade Licenciaram e a A Hudson fez as conversões Os jogos ficaram horríveis Horríveis E isso deixou um trauma na Nintendo E por causa disso que eles não liberaram a A ID Software pra Fazer o Mario No Dangerous Dave, né? É Porque na verdade eles criaram o Dangerous Dave 2 Imitando o Mario A primeira fase era inteira igual a do Mario Só que com o Dangerous Dave Que era o personagem que o John Romero tinha criado É Que era tipo um maluquinho com um boné só De acordo com o John Romero era ele jovem Usava boné Boné calçadinho Boné vermelho É Eu ando assim até hoje Enquanto Então aí Esse é só uma primeira parte do último chefe Ah é Já tá no último chefe? Ah não A gente vai ter Não, não é o último chefe Tem mais coisa O jogo como sempre é muito fácil É a função continuar morrendo assim Mano Mano o Teus pula mais baixo Pula Ah é Último chefe Já acabou? Não Vai ter o último chefe Ah agora é o Knuckles Óbvio que a gente vai dar um save state né Antes de Mas tem como dar save state antes? Tem, mas ele sai do jogo Ah então deixa aqui É Não, o problema é ficar morrendo muito Você lembra como é que mata ele? Eu lembro Como eu falei Eu nunca cheguei aqui É que se você morre Você é obrigado a assistir essa animação tudo de novo Ah que saco Como você não vai morrer? Eu tenho fé Você tem fé? Você tem uma argola Tem Eu tenho fé nessa uma argola Nossa, olha o tamanho desse foguete cara Que menininho Vamos lá Sonic Boa Aí tem meio que um pré-chefe Aí tem um verdadeiro chefe E cadê o Teus? Vem aqui uma argola Esse é o melhor vice de Sonic né Você ficar conservando a última argola É, eu adoro cara O Teus não aparece mesmo nessa fase? Não É racismo? É racismo Só porque ele tem dois rabos? É É Eu não acho que as pessoas tem ganho esse carro Cara, eu preciso muito não morrer né Sim Esse é o verdadeiro Olha como a música fica Macabra Macabra Olha Olha Eu nem lembro direito a ordem que ele vem cara E essa Essa trilha é da hora cara É, é bom Curte Ele não pode Você não pode deixar ele te agarrar também Você tem que chegar só pular na cara É Acabou de fazer cima, cima, baixo, baixo Do que ele escreveu É Deveria dar certo isso aí Não aconteceu nada É engraçado que no Sonic o chefe não brilhava né Que era um vício de 8 bits né É verdade Mas acho que era um truque pra destacar mais né Sei lá Será que era isso? Não, porque por exemplo no Tartarugas Ninja os chefes brilham que você sabe que você está matando eles O Sonic não usava esse artifício É Mas ele pisca né Pra você saber que você acertou Sim Isso é uma coisa legal Os jogos Tem uns jogos hoje que não sabem fazer batalha com o chefe Você não sabe se você acertou ou não Se você está causando um Eles não tem bala de energia Sim Ou pior Ele bota um Kicktime Event pra você Tanto é que a primeira vez que eu joguei o Mega Man X Quando eu cheguei no Vile Sabe O fim da fase de território Eu achei que eu estava fazendo algo errado cara Porque ele tem que derrotar você Ele tem que derrotar o X Só que eu falei Mano Ele não tem barra de energia Que merda que eu estou fazendo Só que lá tinha uma justificativa Porque a justificativa é que o Mega Man era tão fraco Que ele jamais seria capaz de derrotar o Vile Só depois de evoluir durante o jogo Agora o jogo acabou E aquela estrela da morte É De Lego Dá pra ver que está caindo umas peças ali Da hora cara Esse jogo é extremamente curto Eu não lembrava até que ele era tão curto assim É Uma hora Era mó Imagina E aí você fala que os jogos são caros hoje Esse jogo saiu por 70 dólares Pra jogar uma hora Que era cartucho Essa música era do Michael Jackson É Era tipo isso Isagi Suzuki Shinobu Toyota Masaharu Yoshi Yoshi Yosu Yosu Yujinaka O grande Yujinaka Então a gente terminou o jogo E Terminou esse Jogando E se você tiver alguma sugestão De um próximo Sonic Que a gente possa jogar Ou Tanto do Collection Tanto outros Aí a gente aceita A gente tem outros na fila também já Sonic Generations É Sonic Generations vai rolar Mas em breve Enquanto isso Se inscreve aí no canal E não esquece de De xingar a gente Porque a gente Porque o Tails morreu demais E tal É Em�� eneca É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto